Começou! 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 Tô indo embora, tá? Foi o almoço, velho! Acabou o vídeo, gente, é nóis, temos um deixa o like. Gente, é o seguinte, tô com esse pessoal normal aqui pra gente gravar um desafio pra vocês, entendeu? Tudo que eu desenhar, eles têm que fazer. Então, tipo, vou desenhar algo pra Ingrid, tem que fazer. Pro Gregor, ele tem que fazer. Pra Maria, tem que fazer. E pra Bibi, tem que fazer, certo? Sim, exatamente. Então, assim, ó, peguei a caneta, peguei o papel, desenhei que tem que lamber o cocô do gato. Eu vou lamber. Eu achei que ele ia falar lamber outra coisa, eu juro. Pesado, meu filho. Eu nem falo que é, mente poluída. Se eu não quiser lamber o cocô do gato. A gente tá na cobertura, último andar, tem que pular. Ah, é só isso? Ah, só as, uai. Eu achei que era tipo isso muito mais grave. Sei lá, comer ketchup? Não, é bem mais tranquilo, só pular. Tem isso aí, três horas da manhã. Vamos lá, sério. Meninas, a gente vai fazer dois anteri, você vai perder tudo, vai. Time meninas, por quê? Por quê? Só tem menina. Mocinha da virilha, um, dois, três, viva! Só que eu também quero que eu tivesse tudo aqui, ó, com a Maria Venturi. Tá, oi. Oi, gente. Gregory Kett. Oi, galera. Oi, gente. E aí? Cadê o Noah, Noah? Cadê o Noah? Vem cá. Não liga, tá? Não liga pra ele. Eles são todos uns falsos, tá? Não liga pra eles, Noah. Noah, você gosta de mim? Não. Nem o cachorro gosta de mim. Vejo lágrimas dos seus olhos, não fique assim, meu amigo. Eu vou ficar bem. Isso, pai. Obrigado. Ó, eu acho, não sei por quê, mas eu sinto no meu coração que a primeira tem que ser a Bibi. Também acho. Porque esse copo aqui é a regras do rolê e é a regras nossa aqui, ó, tá escrito. Regra. Aqui, ó, a regras tá escrito aqui, ó. Bibi será a primeira. Tá geladinhado. Mão, bota na câmera que tá escrito regras, regras. Regras do rolê significa do nosso rolê, que é esse aqui. Ó, o Gregory falou que tem uma ideia boa pra Bibi. Ah, não é pra Bibi? É pra Bibi o desafio agora. Ah, não, eu tive uma ideia pra Maria. Não, então na hora... Deixa eu te falar da Maria de novo, hein? Fala, o Porte. Ah, Maria, ela odeia, ela tem muito medo de fantasma. E aqui na frente é o cemitério. Desenha ela gritando pro cemitério. Tipo assim, se tiver algum fantasma aqui essa noite, pode puxar meu pé. Mano. Ela é com muito medo, ela odeia, ela tem muito medo de fantasma. A próxima a gente faz a Maria. Sim. A gente faz a Bibi e a próxima a gente faz o desafio. E o que a gente pode fazer pra Bibi agora, eu não sei. Maria, você desenha pra gente, tá? Eu desenho. Ó, você vai desenhar. Nossa, mano. Que bom serviço. Mano, quebrou. Quebrou real. É sério. Desenhar a Bibi lambendo o chão. Acho que tá bom. Eu acho que tem uma ideia muito mais legal. É o tapete, é o nobre. Tapete, tapete, tapete. Vai, vai. Vai, Bibi, pode vir pra você ver o desenho. Não, eu não tenho que fazer o desenho. Não, não, ela vai vendo junto com você. E ela vai descobrir o que eu quero. Vai, vai. E você vai ser quem ele tá aqui, né? Isso. Ó, vai. Qual a sua expectativa pra esse vídeo? Eu tô com um pouquinho de medo só. E você? Eu estou bem confiante porque eu acho que vai dar tudo errado. pra todo mundo. E você, Maria? Ah, eu tô achando tudo muito legal. E você, João? Tô com um pouco de sede. Maria, o que é isso? É um desenho de arquitetura? Nossa, ela é muito lindo. Eu juro que você não entendeu. Que é uma artista essa? Não, pode ser mais direta. Mas ela tá muito bonita. Olha a posição dela me pegando. Olha a posição dela me pegando. As perninhas. Ela tá muito empolgada. Eu. Você. E a Zubuma. Essa é a Bibi? A língua dela. Ela já disse, ela é cansada. Não, mas, cara, minha língua não é esse tamanho não. A língua não tá a pente. Ai, mano, o outro fez cocô, não tá a pente. Não, 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 não. Ele fez cocô vários dias. E ele fez... E ele não fez cocô, ele fez cocô. É pra você não ver o tapete. Vamos lá. Eu tenho rindo. Mas é só uma lambidinha. Vem, Bibi, lambe. Ó, posso falar? Eita! Eu posso escolher um lugar legal. Eu vou lá, eu vou fugindo. Ai, meu Deus. Quem deixou? O Noah tá fugindo. Meu Deus. Quem deixou? Bibi, pra você não lamber aonde tem xixi nem cocô... Como você garante que aqui não tem xixi nem cocô? Você vai lamber aqui, ó. Entendi. Ó, não tem parada. Aqui não foi onde a Gadalina fez o Elis fregando a bunda? Ai, que gozo. Vai, Bibi. Ela fez o Elis. Vai, Bibi, você consegue. A gente trancou o Gregory pra fora. Não, direito. Mas eu não vi a língua. Não vi a língua passando. Pode ver mais, coloca mais assim, ó. Aqui, ó. Vai, vai, Bibi. Olha o gosto de brigadeiro. A próxima pessoa do desafio vai ser a Maria. Quem vai desenhar vai ser o Gregory. Porque o Gregory vai ter uma ideia pra ela. Eu não sou muito bom. Pode ser objetivo, pode ser bem objetivo. E pode escrever coisa também. Eu desenho muito, muito. É muito, velho. Só que hoje eu vou desenhar menos. Não, eu desenho muito, velho. É pra ficar assim. Eu quero mostrar pra todo mundo aqui. Todo mundo é igual. É igual. Eu concordo, eu acho legal. Mari, você inclui todas as pessoas. Eu sou muito inclusivo, né? Eu achei lindo isso. Inclusão social é tudo. Eu sei o que é. O Gregory já me contou spoilers. O que é isso? É um armário. Vocês não sabem, mas só eu e o Gregory. É um prédio. É um prédio. É pra quem faz o quê? Ah, tá. É o prédio. É pra andar do prédio. Não, não. Ó, gente. Agora vai ficar fácil. Cemitério. 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 Ó, prédio e cemitério, certo? Tá tranquilo? Morte, morte, morreu. Credo. A Maria. Falando. Ah, não. Gritar, gritar o quê? Não, não. Gritar. Se tiver espírito aí me visita. Ah, que pesado. Ah, não, por favor. A noite. Não, não, não. É aqui, é aqui. A noite, por favor. A Maria vai dormir com o espírito. Ó, Maria gritando. Se tiver espírito aí, vem me visitar a noite, por favor. Ela odeia, ela tem muito medo e tem o cemitério ali. Amiga, eu tô ficando seteada por você, porque eu também tenho muito medo. Vai, 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 vai. Eu não brigo essas coisas. Eu já tive experiências que eu não brigo mais com essas coisas. Vai, tem outra. Juntem. Só um gritinho. É como ela tá com medo. Então eu posso falar, não precisa ser um gritão, só um gritinho. Se tiver um espírito. Não, mas vou sim, mas eu tô invocando os negócios. Posso falar, a Bibi grita com você. Mas só tem almas boas também. O que tem a ver? A Bibi grita com você. Espírito não significa coisa ruim, pode tomar uma boa. Gente, eu vou sozinha, velho, vou tá sozinha. Não, mas aqui tá boa. Mas hoje é a noite, hoje é a noite só. É. Vamos embora, ó lá, tá até um clima alto. Vamos embora, né? Cemitério ali. Credo, cemitério. Credo. Vai. Gente, é real, ali é um cemitério, ó. Tudo ali é um cemitério, velho. Vai, Maria. Vai, Maria, grita. Vai, Maria. Maria, olha. Atenção do Espírito. Maria quer falar com vocês, galera. Você sabe que não vai acontecer nada com você, Maria. Vai. Só resgatou. Vai, Maria. Vai, eu confio em você. Se tiver espíritos aí. Visita a noite, por favor. Visita a noite, por favor. Ai, meu Deus do céu. Tá doido. Ai, ai, ai. Credo. Eu também. Eu arrepiei. Gente, eu posso falar. A gente vai dormir todo mundo aqui hoje. Vai ficar todo mundo. Sozinha no canto. Deixa eu falar. Peraí, peraí. É brincadeira. Não vem, não. Trollagem. Ai, meu Deus. A gente trollou os espíritos. Meu Deus. Eu fui correndo. A gente trollou os espíritos. Eu tô nervosa já. Então, ó. Pra Ingrid. Não vai ter nada pra Ingrid. Olha que fácil, ó. Olha que rápido, ó. O que você vai fazer? Você que vai desenhar. Uma menininha. Que sou eu? Não, meu Deus. Não, cuidado. Cuidado comigo, porque eu tenho medo. Aqui é sua mãozinha, certo? Ah, não. Que é seu corpinho. Calma. Eu já sei. Ele quer que eu pegue o cocô do cachorro. Meu Deus, mano. Não falou nada ainda. Que é a menina que desenhou. Que que é isso? Não, não. Que é a mão da Ingrid. Tem uma coisa na mão dela, certo? Que que é isso? É uma bebida? Que que é isso? Não. Uma pontinha. E você? Noa! E você vai tomar isso aqui, certo? Que que é isso? Que que é isso? Vamos juntos, vamos juntos. João, não. Que detergente? Na saliência, asia. Saliência, asia. Na saliência, asia. A Ingrid tem que tomar um boi. Não, mas não precisa engolir. É só jogar um pouquinho na boca. Você quer que eu me mate? Não, ó. Isso morre. Explora com as pessoas todos os dias. Ô, João, isso é suicídio. Gente, vai ser só uma gotinha aqui, a Ingrid. E outra coisa, não façam isso em casa. Não comam nada que não seja comida. Pelo amor de Deus, gente. E bebam água, criança. Se hidrata. Se hidrata, criança. Qual que é a hora que o Joãozinho faz alguma coisa? Ó, nenhum momento. É verdade. Não, gente. O vídeo é tudo que eu desenhar, vocês fazem. Mas virou, eu vou desenhar uma coisa pra você no final. E é essa regra. No final a gente faz. Então é isso, gente. Só uma gotinha, ó. Crianças, não façam isso em casa. Não. Aqui, essa é por fora, por fora. Não tá de... Ah, meu olho! Já foi, já foi. Tá cega. Tá tudo bem, gente. Ninguém morreu. Vai, você vai sofrer. Tem gente que fazer pro João. Só de raiva, entendeu? Só de raiva. Vou fazer, já vou te avisar logo. Você vai ter que lamber dentro daquele negócio lá. Que faz pão. Acho que a gente lambeu o olho dela, velho. Eu também acho. Quem tem que lamber é o meu olho. Meu Deus, deixa eu ver. Hoje, já são. Não, não é agora, não é agora. Não é agora. Que aflição. Ó, agora o último desenho para o Gregory Kessler. Uma coisa legal, porque você gosta de mim. Vai, bebê. Não, nem tá me riscando aqui com caneta. Eu só risco que eu gosto. Bora! É o Gregory Kessler. As olhinhas do Mabuco Feliz. Seu cabelinho. O cabelo do cabelo bem. É, mas é a luta. Mas quando cai a água, o cabelo. Tá parecendo o cabelo cascão. Vai. A gente vai me parece. Essa aqui é uma menina. Cacete. Cabelo longo. Aí, ó, uma setinha. Que é algo que você vai ter que fazer. O que ele tem que fazer com a menina? E vai. Beijo. Tá. Tá. Mas quem é a menina? A garota. A Maria, né? Eu. Eu vou ter que beijar ela agora. É, só ir lá. Mas, tipo, beijar aonde? Beijar. Na boca. Não, não tem lugar escrito. De língua. Não, não, não. Vamos ser sincero. Vamos. Pra não rolar um negócio tão pesado, beijo. E aí, vamos seguir a seta. Aonde que a seta? A seta tá no sovaco. No sovaco. Vai beijar o sovaco, Ana Maria. A seta tá mais perto do sovaco da Maria. Ai, meu Deus. Eu não acredito. O mais suado. O mais suado? Na foto. Gregor, é só uma lambidinha. Ai, Gregorinho, vai. Não, gente, é por dentro. Não, não, por dentro, por dentro. Não, não. Sim. Eu não acredito. Eu sou o sovaco lambido pelo Gregor. Não, então um beijinho, um selinho. Eu já quero... Beijou? Não beijou, não. Beijou. Vai, rápido. Ah, meu Deus. Dá uma olhada. Você é louca que foi? Óbvio que foi. É, óbvio que foi, filha. Não foi, nem que lambeu. Foi, filha. Ah, não. Óbvio que foi. Não me deixou que é filha. Gente, eu não aguento mais. Mas é isso. Tão junto. Depois... Ó o pessoal, tá lá até agora. Falando, não me deixou. Puxa o like, se inscreve no canal. Valeu, tchau. Não aguento mais esse vídeo. E eu faria.